Todo município tem empreendedor e todo empreendedor tem que ter o cuidado do SEBRAE. O SEBRAE olha para essas pessoas, o SEBRAE tem que estar presente, tem que dar todo o apoio, levar o conhecimento e a informação. É um resultado do ganha-ganha e o SEBRAE se sente muito honrado de ter a confiança dos seus parceiros pelo Estado inteiro. Nós teremos sempre um agente que vai poder trazer informações e levar para as pessoas que querem empreender ou que já são empresários, cursos e capacitações. Com o SEBRAE aqui estaremos cada vez mais próximo do empreendedor municipal, levando para ele informações, tecnologias e projetos no SEBRAE. O município terá um agente tempo integral para levar as informações, trazer conhecimento e tudo aquilo que o SEBRAE disponibiliza no seu portfólio. Para nós é uma alegria muito grande poder trazer o SEBRAE para próximo dos nossos comércios, dos nossos empreendedores, das pessoas que gostam e querem empreender, não só na nossa cidade, mas também aquela pessoa que tem aquele espírito empreendedor. Melhora muito, né? Eles vão ter oportunidades de capacitação, oportunidades de empreender melhor, de poder levar o melhor serviço para o seu público, chegando em empresas na cidade e com isso a oportunidade também de novos empreendedores. Então o SEBRAE aqui, dentro de nossa cidade, vai ser assim fantástico para os novos empreendedores. É um grande ganho, como eu disse, né? As pessoas quando procuram, às vezes até online, né? E às vezes não conseguem a resposta imediata, ela estando aqui à disposição dela, isso facilita, é um ganho realmente para quem necessita do SEBRAE. É uma parceria que com certeza vale a pena, acho que todos os prefeitos de outras cidades deveriam pensar nesse momento a importância que tem o SEBRAE. O empreendedorismo, ele é muito importante e faz com que cresça, faça com que dê evolução naquele município. O SEBRAE para nós aqui vai ser de extrema importância para o nosso município. Sabendo que é uma cidade pequena, uma cidade humilde, que vai nos proporcionar, trazer emprego, melhoria para os nossos cidadãos dobradeiros e capacitá-los, isso é o mais importante para nós. E as nossas empresas também serão beneficiadas com o SEBRAE aqui, que vai nos ajudar muito. E a cidade nossa está em evolução, está evoluindo, cada dia mais crescendo. Então o SEBRAE aqui vai nos ajudar muito, ajudando nós, trazendo as empresas para dobrada e desenvolvendo a nossa cidade. Então isso é importante para nós, o crescimento da nossa cidade. Nós, do SEBRAE, queremos estar presentes nos 645 milhares. Mudamos muita coisa para que isso acontecesse. E queremos dar sua ajuda, principalmente prefeitos, para que nós possamos estar lado a lado com vocês, olhando aquelas pessoas que são empreendedoras, que têm ou querem ter o seu negócio e precisam ter esse atendimento. O SEBRAE faz de tudo para estar junto com vocês. Não percam essa oportunidade de conseguir, através do SEBRAE, atender todos os empreendedores do seu município. O SEBRAE faz de tudo para estar junto com vocês.